Ai, caralho Meu Deus Não quero Ah, bicha Não, vai, sério, vai Vai, dá minha volta Olha o outro carro ali Mas vai com esse, vai É carro de inimigo? Ah, chequei Vai escludir, mano Nossa, nem deu muito dano Não Opa, Uber, aqui Aqui, Uber Não tem barulho não, sai fora Ah, furou bem Danificando o meu carro Ai, caralho Meu Deus do céu Que susto, véio Puta merda, eu não vi essa chegando, véio Vai se fuder, mano Eu não sei como que eu tô vivo, véio Eu não vou nem me mexer Fica parado Ai, corre, corre, corre Obrigado Ah, não Eu sei que eu troquei Ai, vai fazer isso mesmo Meu Deus Caralho Quase Não, quase Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa Caralho Socorro Meu Deus Doze, bicha Nossa Nossa Zigue-zague Zigue-zague Ah Vai Vai Cai, Mojo Droga Nossa Nossa Nossa, que tiramba Caralho Caralho Desalinhou 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 a coluna do cara Caralho Caralho Bitch, we're drunk Bitch, é, opa Por que você tá linando ai? Pode linar É lordose, mano Olha aqui Olha aqui, ó Socorro Eu tô com um problema na coluna aqui Eu não consigo andar reto Me ajuda aqui Me ajuda aqui, bicho Me ajuda aqui, bicho Me ajuda Alguém me ajuda, por favor Carro bateu aqui, mano Me atropelou Agora eu não consigo correr Surpresa Que susto O cara surgiu que nem super meio ali do lado Caralho, velho Porra, meu corpo Cê viu O forró, mano Eu quero ver essa merda Você vai ter uma pedra, velho Caralho Caralho Olha o trem Tá a blusa caindo Ah, eu caí Ah, eu caí Ô, troque O que aconteceu? Eu atropelei ele em cima da ponte Meu Deus Cê deixa eu terminar o que eu vim fazer aqui, por favor? Uhum É ele Hum, interessante Cada um... Uh! Quase Quem atirou no seu? Ah Não fui eu Ei, vive aqui, filha da mãe Eu tô tentando Eu tenho que abaixar? Troque Troque Eu tô... Tava segurando... Eu tava segurando o quadrado, velho X, aliás Vai, atira em mim, caralho Obrigado Me mata, por favor Ô caralho Que cara chato Dá uma pancada nele e se joga na água Ele... Ele... Você ia viver um pouquinho pra você dar uma porrada nele Aí, isso, vai! Ele vai cair, ele vai cair! Nossa! Aeeee! Meu Deus! Achei uma ump! Alguém quer ump? Não. Eu não quero. Eu quero. Não. Não. Fiz merda! Vou ficar corrompido. Ele tava atirando em mim, né, velho? Não! Beleza! Ele tentou atirar em mim, velho. Ele ficou fazendo clic, 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 clic. Eu mirei a cabeça dele, dei um tiro de doze. Pá! Não, coitado! Para! Vai morrer! Morreu! Nossa! Quem disse que eu não sou inimigo? Não, na moral, eu ia te dar um tiro! Beleza! Na moral, eu te errei! Você tá com furo no olho, mas eu te errei! Nada, velho! Vai vacilo dessa parte! Mas, criança, vem aqui que ele vai dar um tiro em mim, você já vai revivir! Aham! Aham! Tá vindo, João! Para, 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 para! Meu Deus! Que autismo! Revive eles aí, por favor! Eu vou pegar o lootinho que eu peguei! Agora a capistolinha silenciada, revolver silenciado! Meu Deus! Não, velho! Se foder, mano! Eu vou morrer aqui já, velho! Aí dá tempo de eu reerguer o outro, né? Nossa! Eu vou morrer! Revive! Me revive! Tá bom! Você é ruim, velho! Tá! Ó, chega aí! Vou mostrar pra vocês! Saca só! Cês tão vendo esse negócio aqui, ó! Então! Primeiro eu furo isso aqui, ó! Depois eu furo sua mãe! Vamo ver quem mata quem primeiro? É, então! Ó, os dois já começam a mirar no outro! Vamo fazer a cabeça dos dois aí! Vamo ver quem vai matar quem primeiro! Ó, vai parar! Ó, vai parar no YouTube, hein! Ó, ó! Ó! Fica esperto, hein! Ó! Ó! O Magnésio tá preparado, moleque! Ó! Ó! Cuidado, hein, velho! Olha! Cuidado, velho! Nossa! O cara deu muito do mal, né, velho? Pra eu fazer isso! Ó o Johnny! Ó o Magnésio! Ó! Ó! Eita! Ó! Nó! Magnésio! Eu não deixava, hein, velho! Nossa! Ó o fight! Ó o fight! Esse cara tem versátil aqui! Dá pra ver onde o cara tá, tá ligado? Nossa! Vai ser guerra assim mesmo? Ô louco, hein! Nossa! É agora, hein! Uh! Ai! Nossa! Deu tiro em você mesmo! Caralho! Tá tiro nele! Se for lá ele me aparece! Nossa! Tá de sacanagem! Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Certo! Eu não vou nem te matar! Deixa você morrer sozinho de algum dia! Assim como cê dá um tiro na cabeça dele! Dou uma paçoca no cê! Dou uma paçoca! Dou uma paçoca! Dou uma paçoca pra cê! Não! Paçoca, não! Paçoca! Eu não posso existir, né, velho! Deixa eu trocar que eu tô te acertando! Ó cê tem 5 segundos pra matar ele senão vai perder a paçoca em 5! Não, 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 eu te dei dois paçoca Eu não posso comer paçoca mais Eu dou cinco Mas fica pra lá, ô animal, eu tô tentando te reviver Não, dá tiro nele Ah, Magnese, dá tiro nele Trolei Filho da mãe, eu sabia Denunciar Não, denunciar não A melhor coisa Tipo, eu morri, eu fiz a cabeça de vocês Pra um se virar contra o outro Pra terminar a partida logo, pra poder jogar, tá ligado? Caralho Caralho, velho, melhor coisa Não, não, não dá muita cara não Vai ter gente nas pedras ali em cima Na direita, cuidado, pedra na direita, pedra na direita Não dá muita cara não Não, 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 vaza, sai daí, sai daí Ah, não serve pra você, não serve pra você Ah, pra dar puta Que merda, olha Olha a velocidade Que eu morri, faz uma merda O carinha não consegue levantar e andar ao mesmo tempo Não, deixa eu primeiro levantar Agora deixa eu tomar iniciativa pra correr Caralho Não, não acredito, cara Eu morri pra... Bosta Eu vou pro frame da safe, velho Não, 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 não